Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Levanta a mão para prover quem aí está empolgado, quem aí está esperando por um momento de muita aprendizagem, de a gente descobrir várias coisas novas. Levanta a mão aí para prover. Ah, então vamos lá, vamos iniciar, porque nossa aula está muito legal. Nossa aula hoje é de ciências humanas, está na área de ciências humanas, e o nosso tema é a gestão da minha escola. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a escola. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a escola. Hoje nós vamos continuar falando sobre a escola, só que hoje nós vamos falar um pouquinho da gestão da escola. Nas aulas anteriores nós falamos também sobre a gestão aí do município, e nós já sabemos o que é a gestão, o que é um gestor, certo? Que o gestor é a pessoa que fica responsável por zelar daquele ambiente. Nós vimos que o gestor do nosso município, por exemplo, é o prefeito, e que o prefeito é responsável pelo município, pelas melhorias, por fazer aí o município funcionar. Quando nós falamos aí da gestão da escola, nós estamos falando das pessoas que fazem parte aí, que fazem a escola funcionar, tá? Mas, Pró, e quem é que faz parte aí da gestão da escola? Então, vamos ver? A gente vai falar aí um pouquinho, tá? Sobre as pessoas que ajudam aí a escola a funcionar, tá bom? Mas antes, a Pró trouxe aqui, ó, uma leitura que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Sobre a escola do Marcelo. É um livro de Ruth Rocha. Nós já utilizamos, né, alguns livros dessa coleção em aulas anteriores, né? A família do Marcelo, o bairro do Marcelo, e hoje nós vamos ver aí a escola do Marcelo. Então, deixa a Pró compartilhar aqui, tá? E quando vocês forem acompanhando aí a leitura junto com a Pró, eu quero que vocês observem, né, como é a escola do Marcelo. Deixa a Pró colocar aqui também em modo de visualização, de apresentação para vocês visualizarem melhor. Então, observem, tá? Como é a escola do personagem Marcelo, tá? Do personagem desse livro. Observem o que é que essa escola tem de diferente da sua, o que é que tem aí de parecido, tá bom? Vão fazendo essas observações aí para a gente depois discutir, bater um papo bem legal aí sobre esse livro. Então, ó, a escola do Marcelo é um livro de Ruth Rocha e as ilustrações, né, são de Alberto Linares. Então, vamos lá? Eu gosto da minha escola e da minha turma. Olha lá, Marcelo, né, já escrevendo na lousa. A minha escola, quer dizer, a escola não é minha, mas a escola onde eu estudo fica perto da minha casa. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. A Aninha ainda está na educação infantil. Eu e o Cata já estamos no primeiro ano. Nossa professora se chama Márcia. Olha lá, então, Marcelo aí está no primeiro ano. Vocês são do segundo ano, tem quase a mesma idade, ó. E a professora ali ensinando, Marcelo e a turma, né, alfabetizando, ajudando aí no processo, né, da aquisição da leitura e da escrita, tá bom? Outro dia, nós fomos ao pátio para brincar de gato e rato. Foi muito divertido. Olha lá, as crianças brincando no pátio. Depois, a professora leu para nós a história do rato do campo e do rato da cidade. Quem já conhece aí essa história? Hum... Aí a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade. Olha que legal! Não é nem rato de brincadeira e nem o da história, que são ratos imaginários. Quer dizer, eles existem na imaginação. Então, ó, lá na sala de ciências, na escola de Marcelo, tem um rato de verdade para as crianças observarem. Olha lá! O rato de verdade existe mesmo. É um ratinho branco que está em uma gaiola. Olha lá as crianças fazendo as observações. Alguns de nós que sabem escrever, escrevem. Os outros desenham. Desenham o ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho. Então, a PRO pediu aí, né? Para eles observarem e depois fazerem um registro do que eles observaram aí desse ratinho, tá? Então, quem já sabe escrever, pode fazer aí essas observações, né? Esse registro escrevendo. Quem ainda está aprendendo a ler, pode desenhar. Lembra que a PRO falou que nós podemos usar várias estratégias aí, né? Para a gente fazer nossas atividades. Olha lá! As crianças utilizando várias estratégias. Olha lá! Desenhando o ratinho, o horário que ele dormiu, o horário que ele acordou, tá? Olha lá! Depois, a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou. A professora pergunta se o ratinho de verdade é igual aos ratinhos da história e se é parecido com o rato da brincadeira. Então, observem, né? Que depois que eles fizeram esses registros do que viram lá na salinha de ciência do ratinho, que é que ele come, que horas ele dormiu, que horas ele acordou, eles fizeram esse registro em forma de desenho ou escrito e depois a professora fez ali, ó, uma rodinha onde eles foram mostrando, né? Os coleguinhas o que foi que eles observaram. Quem quiser desenhar um rato bem bonito, pode desenhar aí um rato bem bonito na aula de artes. E aí a professora escreve na lousa bem grande. Então, observe, ó, desenhou o rato, escreveu aí, ó, a palavra rato, ó, usando a letra cursiva. E ainda colocou aqui, ó, o re maiúsculo e minúsculo cursivo, né? Tem sempre alguém que grita, esta é minha letra. E a professora escreve a letra dela também, ó. Então, o me de Miriam, certo? E a gente também aprende números, ó. Então, ele está falando aí que além de aprender a ler e escrever, além de fazer ali as observações de ciência, na escola dele também aprende números, ó. Ele aprendendo ali a contar os animais, ó. Um rato, dois gatos, três cachorros. E a gente adora cantar. Na aula de música, a gente aprende a fazer chocalhos com latinhas e feijões. E aprende a tocar a gogó. Nós já vimos que é um instrumento que veio da onde mesmo no segundo ano a gogó? Da África, certo? E o agogó, ó, é um instrumento de verdade. E aprende a cantar cada música engraçada, ó. Era uma casa muito engraçada. Quem lembra que a Proja trouxe esse poema? E na escola, a gente aprende que é muito bom ter amigos. O Miguel vai sempre na minha casa e a gente estuda junto. E um ensina o que sabe ao outro. Olha lá, eles fazendo aí a atividade de matemática e utilizando, ó, várias estratégias, ó. Contando nos dedos, usando aqui, ó, feijão para contar. Poderia ser tampinha de garrafa, né? Fazendo a continha, tá? E a gente brinca e joga futebol no recreio. A Gabriela e o Catapimba são craques. Todos querem que eles joguem do lado deles. E eu nem contei tudo que a gente faz na escola. Então, ó, tem muito mais coisa aí que eles fazem na escola, né? Deixa a Pro agora compartilhar novamente aqui com vocês a tela da nossa aula para a gente continuar aí, fazer a nossa discussão, tá bom? Pronto. Então, vamos lá. Agora que a gente já fez aí a leitura da história, vamos ao nosso bate-papo. Nós fizemos a leitura. Marcelo estava contando ali, né? O que é que ele faz na escola dele, né? O que é que os alunos fazem? Como é a escola dele? E aí, tem algo que é diferente aí entre a escola que você estuda e a escola de Marcelo? O que é que vocês viram aí que é diferente? E também, né? O que é que vocês viram aí que é igual, né? Então, de diferente e de igual é algo muito pessoal, né? Vai depender da escola onde você estuda, vai depender da estrutura da sua escola, né? Nós sabemos que existem aí escolas que são maiores, que tem várias salas, outras escolas são menores. Por exemplo, a escola que Marcelo estuda tem uma sala de ciências, onde ele foi observar o rato, tá bom? Algumas escolas que são menores não tem essa sala, tá? Então, vai depender aí também da estrutura da escola. É uma resposta muito pessoal, né? E o que é que as crianças fazem aí na escola? A gente viu, né? Que as crianças ali estão aprendendo, né? Marcelo foi falando que eles aprendem a ler, a escrever, a contar, a cantar, a produzir instrumentos, não foi? É, produziram ali o agogô, certo? E quais são as atividades e brincadeiras que eles fazem lá na hora do recreio na escola? A gente viu as crianças brincando lá no pátio, não foi? Brincando ali de futebol, né? Viu que tem crianças, né? Que são craques aí, que todo mundo quer no time, certo? E Marcelo ainda fala no final, ó, eu nem contei tudo que a gente faz na nossa escola. Ou seja, tem várias outras coisas legais que nem deu pra Marcelo contar aí no livro, né? E você, o que é que você faz na sua escola? Quais são aí as atividades que você mais gosta aí de fazer na sua escola? Já parou pra pensar nisso? Como é divertido, né? O momento que a gente passa ali na escola, como é legal, como é preparado aí com todo carinho, né? Especialmente pra vocês, já pararam pra pensar nisso? Como a gente pensa aí com todo carinho? Pra vocês ficarem felizes aí na escola? É, então vamos lá, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a escola. Então, a Pró já falou também em aulas anteriores sobre as escolas, né, de ontem e as escolas de hoje. Ou seja, as escolas, né, de alguns anos atrás, quando nós ainda nem éramos nascidos, nem eu era nascida, ó, nessa época aí da escola de ontem, tá? E as escolas, né, de hoje nós vimos que essas escolas já tem aí algumas, né, diferenças, tá bom? Então, a gente consegue observar, por exemplo, nessa imagem aqui da escola de ontem, que é uma escola onde a gente só consegue ver ali meninas, tá? Então, nós vimos que tinha escola assim, né, que só estudava meninas, escola, né, que só estudava meninos, na turma das meninas tinha uma professora, na turma dos meninos tinha um professor, tá? Nós vimos aí também a questão, ó, se a gente observar do próprio fardamento, da roupa, certo? Que é uma roupa diferente do penteado que as meninas estão usando, a gente consegue observar várias coisas aí olhando essa fotografia, né? Na escola de hoje, a gente já vê aqui, olha lá, a turma mista, né, a turma ali com meninos e meninas, tá bom? Tem também ali um fardamento, né, mas a gente observa que é um fardamento diferente do fardamento da escola de ontem, tá bom? Tem uma professora, lembram que lá na escola, né, de ontem, a turma dos meninos tinha um professor e da menina uma professora, hoje a gente tem professor e professora nas turmas mistas, não tem, não tem essa regra, né, de professor da aula para menino e professora para menina. Tá bom? Inclusive nas nossas escolas aqui do município de Feira de Santana, nós temos aí professores e professoras, né? Que é muito legal, porque a gente conhece um monte de gente nova, um monte de coleguinhas, um monte de professores legais, não é? Olha lá, mais algumas imagens. Essa aqui é uma escola, inclusive daqui de Feira de Santana, tá? A escola de ontem, que era a escola aí normal de Feira de Santana. A Pró também já mostrou essa mesma imagem em uma aula anterior. Olha lá, mais um exemplo, ó, da escola de hoje. E aqui, ó, a Pró trouxe essa imagem, tá? Essa imagem, a escola de ontem em 1916 e a escola de hoje em 2016. Aí a diferença de 100 anos, para a gente observar. Então, observem, ó, as diferenças, né, da postura das crianças, como elas se vestiam. Então, a gente consegue ver também o modo de vida até dos alunos, dos professores, através dessas imagens, certo? E aí você pode se perguntar, Pró, eu tenho uma curiosidade, como foi que surgiu a escola? Quem foi que teve essa ideia de criar as escolas? Quem foi que observou essa necessidade que a gente tinha aí de aprender, né, de aprender as coisas? A gente está em um espaço onde a gente pudesse aprender coisas novas e também ensinar o que a gente já sabe. Porque ao mesmo tempo que a gente está ali na escola, né, aprendendo, a gente ensina o que a gente já sabe. Então, ó, as escolas surgiram há muito tempo na Europa. E no início ele era privilégio de poucos, tá? Ou seja, quem frequentava a escola eram as pessoas, né, que tinham, que vinham aí de famílias mais abastadas, que tinham rendas maiores, tá bom? O aluno deveria aprender o que ele precisaria para a vida. Então, muitas vezes o aluno, ele aprendia o que ele ia, né, precisar para viver. Então, por exemplo, tem um país chamado Grécia, lá na Europa, que é o país, né, onde surgiram aí as primeiras escolas. Então, lá na Grécia, existiam cidades, né, onde as crianças, por exemplo, Esparta, é o nome de uma cidade grega, tá? Esparta era uma cidade, né, onde as crianças desde cedo já aprendiam ali técnicas de luta, tá? Porque as crianças daquela cidade, quando cresciam, se tornavam guerreiros. Então, o que era que ele ia precisar para a vida dele? Como ele ia ser um guerreiro? Ele precisava aprender a lutar, a manusear armas, tá bom? Já havia outra cidade também na Grécia chamada Atenas, tá? E o que essas crianças de Atenas aprendiam, ó, já a educação de Atenas era uma educação para o pensamento, tá? Então, olha lá, essas crianças já aprendiam, ó, a pensar em algumas coisas, tá? A palavra escola, inclusive, vem até do grego, ó, xalé. A pró pesquisou como é que pronuncia. Se tiver errado, perdoa a pró, viu? Segundo ano, é xalé. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? É uma palavrinha grega, que significa escola. Então, algumas crianças aprendiam técnicas aí de guerra, porque elas seriam guerreiras, outras aprendiam mais, né, a pensar, né, por que que as coisas acontecem, tá bom? E a pró trouxe até algumas imagens aí, ó. Essa é uma imagem de uma escola grega, tá bom? Que foi lá onde surgiram as primeiras escolas. E uma imagem da escola de hoje. Observe, inclusive, o uso da tecnologia na escola de hoje, que lá naquela época, né, das escolas gregas ainda não tínhamos, ó. A menina aqui usando o computador, o notebook. E mais uma imagem aí, ó, da escola grega, tá bom? E no Brasil, pró, quando a gente... A senhora falou que as escolas surgiram lá na Europa, né? Mas e aqui no Brasil? Como foi que a escola chegou aqui? Então, ó, no Brasil, as primeiras escolas começaram a surgir com a chegada dos jesuítas. Lembram que a pró falou lá nas aulas anteriores que os indígenas viviam aqui no Brasil, depois os portugueses chegaram aqui, encontraram os indígenas, lembram disso? E os indígenas, a pró também falou em uma aula, né, que existem várias tribos indígenas. E muitas vezes cada tribo fala ali um idioma diferente. Lembram que a pró falou isso? E o que é que acontece, pró? Os portugueses, né, tiveram a ideia aí de ensinar aos indígenas o modo de vida deles, como era que as pessoas viviam na Europa, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram os jesuítas de lá, né, de Portugal. E aí, ó, o que é que os jesuítas queriam fazer, pró? O objetivo dos jesuítas era catequizar os índios. O que seria catequizar? Como os portugueses queriam que os índios aprendessem o modo de vida deles, queriam também que tivessem a fé deles, ou seja, que iriam ensinar, né, catequizar é o mesmo que ensinar a fé deles, tá? Só que, para isso, os indígenas iriam precisar, né, ler o livro sagrado, iriam precisar ler algumas coisas. Só que os indígenas, na época, não eram alfabetizados. Hoje, nós sabemos, né, que já temos aí indígenas que são médicos, a pró já mostrou aqui. Mas, naquela época, que os indígenas ainda não tinham tido contato com outras pessoas, eles ainda não sabiam. Então, o que aconteceu? Os próprios jesuítas precisaram, né, ensinar os indígenas primeiro a ler e a escrever para depois catequizar, porque senão eles não iam conseguir fazer a leitura aí da Bíblia, né, e de outros livros que os jesuítas trouxeram. Então, assim começou, essa é considerada a primeira escola brasileira, tá bom? A pró trouxe, ó, algumas imagens aí dos jesuítas ensinando aí os indígenas naquela época, né, alfabetizando os indígenas para depois catequizar, tá bom? Olha lá. Certo? Então, foi assim que as escolas surgiram aqui no Brasil. Então, segundo ano, vamos então falar um pouco, né, sobre quem trabalha na escola, né, porque a gente estava falando como foi que a escola surgiu, né, como foi que a escola se transformou aí ao longo do tempo, como foi que ela chegou aqui no Brasil, né, a escola não, quando ela, a sua existência, né, não foi aqui no Brasil, mas ela chegou ao Brasil, né, e aí? Quando a gente fala de gestão, a gente fala, né, das pessoas que ajudam a escola a funcionar. Então, se ajuda a escola a funcionar, elas estão lá na escola fazendo o quê? Principalmente trabalhando, né? Então, quem são essas pessoas? Olha lá. A gente tem aí, ó, o diretor, o diretor da escola, tá? Para quais são as funções aí do diretor? Vê lá pela escola. Então, ele vai observar, né, se a escola precisa aí de algum reparo. Muitas vezes acontece aí, né, pode acontecer em qualquer lugar, gente. Em qualquer escola. Estourou um cano, né, acabou o gás, precisa comprar o gás aí para fazer o lanche. Então, o diretor observa essas coisas, né, Tá faltando carteira, faltou livro. Então, o diretor vai observar todas essas questões e tomar providências, né, Levar essas solicitações até o órgão competente. Ele participa de reuniões aí, ó, com a Secretaria de Educação, Onde a Secretaria de Educação vai passar aí, né, Instruções, né, orientações para que o diretor consiga, né, Trabalhar ali na escola, né, Acompanhar o processo pedagógico, administrativo e financeiro da escola. Então, o diretor, ele tem um trabalho, né, Que é um pouco maior, porque ele vai trabalhar, ó, de três maneiras. Pedagógico, então, ele se preocupa também com a aprendizagem do aluno, De como é, né, que as aulas estão sendo desenvolvidas, Se o aluno está aprendendo, administrativo, que toda essa parte aí diz, É lá pela escola, lembra o que a Pró falou? Da administração da escola, o que é que precisa para a escola funcionar bem, tá? E financeiro, porque algumas escolas, né, recebem verbas, né, Que são para adquirir recursos mesmo, para melhorar cada vez mais as aulas, E aí o diretor precisa distribuir essa verba, né, para adquirir esses recursos, tá bom? E ele também, ó, atende pais e alunos, tá? Sempre que necessário, sempre que solicitado pelos pais, pelos alunos, Ele também faz esses atendimentos. Então, o diretor, ele tem um trabalho bem importante, tá bom? Então, junto com o diretor, nós temos, ó, uma pessoa que também é bem importante, certo? Que é o vice-diretor. O que é que o vice-diretor vai fazer, Pró? Ele auxilia o diretor, compartilhando com ele as atividades da escola. Vocês viram lá, anteriormente, que o diretor tem três atribuições, né, Pedagógica, Administrativa e Financeira. Então, para uma pessoa só, muitas vezes, é complicado. Então, ele compartilha aí esse trabalho com o vice-diretor. Muitas vezes, ele delega algumas funções aí ao vice-diretor. E o vice-diretor também substitui o diretor em caso de ausência. Então, por exemplo, se o diretor adoecer, se ele precisar se afastar, O vice-diretor vai assumir a escola, tá? Pode ser temporariamente, ou se o diretor, né, também sair do cargo, O vice pode substituir de maneira, né, permanente. E uma curiosidade é que alguns vices, né, alguns vice-diretores também são professores na escola. Então, muitas vezes, eles trabalham nos dois turnos. Em um turno, ele é vice-diretor. Em outro turno, ele é professor, tá bom? O coordenador pedagógico, ele acompanha a aprendizagem do aluno, tá? Elabora reuniões com pais e professores. Planeja com os professores e gestores todas as atividades da escola. E também, ó, ele tem um papel bem importante, Que é garantir aí a formação continuada dos professores, tá? Como assim, o professor sempre tá ali, ó, estudando, Se atualizando pra trazer coisas diferentes para a aula, tá? E observem, viu, que professor, tá vendo, o segundo ano também estuda muito, tá? Não é só aluno, não. A gente também continua estudando, viu? E o professor? Bom, professor aí é o que vocês mais têm, né? Tem uma convivência, tem um tempo maior de convivência, Porque fica mais tempo em sala de aula. Ele planeja e ministra as aulas. Avalia, né, a aprendizagem dos alunos. Ou traça aí outros caminhos. De repente, o aluno precisa de uma outra intervenção. Ministra as aulas. Colabora com as atividades da escola e com a comunidade escolar, tá bom? O secretário escolar, tá? Que vai digitar atividades escolares, preencher e arquivar documentos, Auxiliar na matrícula de alunos e realizar também atendimento à comunidade escolar. Então, o secretário, ele tem uma função aí mais administrativa, Ele lida com documentos, tá? Muitas vezes ele atende aí a comunidade escolar. Às vezes é ele que atende e passa para o diretor, certo? Ele avalia se ele mesmo pode resolver ou se precisa passar, né? Para o diretor, para o coordenador. Tá bom? A merendeira, que nós já sabemos, né? Que prepara aí nossa merenda gostosa. O pessoal, né? De serviços gerais, que é super importante, Que ajuda aí a limpar e organizar a escola, Deixar aí o ambiente bem limpo, bem agradável, né? O pessoal de portaria também, que é super importante, Porque ele zela também pela escola, Ele ajuda aí a inspecionar as dependências, A olhar se está tudo em ordem, tá? E ele também, ó, controla a entrada e a saída das pessoas na escola, tá bom? Para garantir aí também a segurança dos alunos e dos funcionários da escola. E quando a gente fala de gestão, A gente lembra, né? Que a escola, ela precisa ter uma gestão, ó, Democrática Participativa. E o que é isso, pró? É aquela gestão onde toda a comunidade escolar Pode participar emitindo as opiniões, ideias E contribuindo para as decisões tomadas na escola. E aí você me pergunta, para o que é a comunidade escolar? Os alunos, os pais, os professores, os gestores e os funcionários. Gestores, diretor, vice-diretor e coordenador. Então, a gestão democrática é aquela onde toda a comunidade escolar, Inclusive os alunos, os professores, todo mundo aí, ó, Pode emitir as opiniões, dar ideias, tá bom? Para que as decisões sejam tomadas aí na escola. Para que essa gestão democrática possa aí acontecer, Existem aí algumas ferramentas. Então, por exemplo, a eleição de diretores e vices. Lembram que a gente tem eleição aí para prefeito, Para presidente, governador, vereador, pois é. Na escola, nós também temos aí a direção, ó, A eleição de diretores e vices. Então, é uma eleição direta onde a comunidade escolar Vai votar aí na chapa ou no candidato, tá? E essa eleição é uma eleição onde votam, né, Pais, alunos, professores e funcionários, né, Professores e funcionários efetivos da escola, Pais e alunos. E é uma eleição que está regulamentada Por uma lei municipal de número 3.392, De 20 de junho de 2013. Foi sancionada pelo ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, tá bom? Olha lá a imagem da criança aqui Numa escola municipal aqui de feira, Votando aí, tá? Outra ferramenta aí para garantir a gestão democrática, Conselhos escolares, que são grupos formados Por representantes da comunidade escolar e local E que debatem e deliberam questões da escola. Então, o conselho é formado aí por pais, pelos professores, tá? Enfim, por membros da comunidade escolar, tá? Que vão debater e deliberar. Então, por exemplo, a escola receber uma verba E precisa ver onde que vai ser aplicada. Então, o conselho vai ajudar e vai todo mundo se reunir E ver o que é que é mais urgente, o que é que está faltando, O que é que a verba dá para comprar. E aí, delibera, tá certo? Então, olha lá a reunião de conselho. E nós temos também, ó, o Grêmio Estudantil. O Grêmio já é um grupo de estudantes, tá? Já fala estudantil. Então, aqui é uma representação dos estudantes Diante da direção da escola. É formada aí por jovens, tá? Que vão levar para a direção da escola Todo o assunto que eles acharem importante. O Grêmio também passa, né, por votação. Assim como lá o conselho, como os vices, tá bom? Ele vai passar por votação. E aí, a chapa vai ser escolhida para representar os alunos, tá bom? Uma curiosidade sobre o Grêmio, tá? Antes da gente encerrar a aula, Segundo ano, é que toda escola pode ter um Grêmio Estudantil. Basta que os alunos, né, queiram. Existe até uma lei que garante Que o Grêmio pode funcionar, sim, dentro da escola, tá? Se os alunos quiserem, o Grêmio pode ser implantado Seguindo algumas regras, tá bom? Então, gostaram da aula de hoje? Do que aprenderam sobre a escola? Então, já sabe. Se ficou alguma dúvida, vai lá na nossa playlist, Assiste novamente a aula, Ou anota e pergunta ao seu professor aí na escola, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.